O Capixaba O Capixaba Aumenta o som que essa moda vai focar Eu amo a natureza e a beleza desse estado E cada dia fico muito mais apaixonado O verde da montanha, a praia cristalina Mulher do Espírito Santo, é coisa tão divina Muqueca saborosa, que sempre me alucina De fé na padroeira, da penha que ilumina E viva o Capixaba É tudo gente fina Capixaba é um povo hospitaleiro O carinho dessa gente é sincero e verdadeiro Eu sou bem-vindo em todo lado, em todo canto Não sou filho dessa terra, mas amo o Espírito Santo Eu sou da roça, eu sou cowboy Não sou daqui, eu amo aqui, vindo de lá Eu sou do caldo, sou sertanejo Aumenta o som que essa moda vai focar Eu amo a natureza e a beleza desse estado E cada dia fico muito mais apaixonado O verde da montanha, a praia cristalina Mulher do Espírito Santo, é coisa tão divina Muqueca saborosa, que sempre me alucina De fé na padroeira, da penha que ilumina E viva o Capixaba É tudo gente fina Eu amo a natureza e a beleza desse estado E cada dia fico muito mais apaixonado O verde da montanha, a praia cristalina Mulher do Espírito Santo, é coisa tão divina Muqueca saborosa, que sempre me alucina De fé na padroeira, da penha que ilumina E viva o Capixaba É tudo gente fina Viva! Viva!